Por exemplo, se a minha vaga é pra esquerda, eu vou abrir um pouquinho mais pra direita. Vou andar aqui em linha reta, ó. Vou procurar o primeiro ponto, ó. Devagarzinho, nem precisa tirar o pé todo da embreagem. O meu retrovisor, ele tá mais ou menos ali, ó, na linha. É a hora que eu paro. O carro ainda tá reto, tá? Vou virar o volante todo pra onde eu quero entrar. E vou o máximo que eu conseguir, ó. Sem soltar a embreagem toda. Parei. Nesse momento, eu vou virar o volante todo para o outro lado, ó. Todo para o outro lado. Virei tudo. Vou engatar a marcha ré. Deixa ele devagarzinho, porque eu quero ver a vaga de frente, ó. Tô olhando os retrovisores pra ver se não vai encostar lá atrás, mas não vai. Praticamente tô de frente pra vaga. Olha o volante, ó. Vou alinhar o volante. Uma volta e meia, ó. Meia. Uma volta. Passar a primeira. E vou entrar na vaga. Devagarzinho. Nem preciso tirar tudo. Freio. Embreagem. Volante em linha reta. Ponto mão. Freio de mão.